Eu não quero mais viver assim Eu tô triste Eu te peço com toda paixão Tenha dó do meu coração Que hoje sofre calado, sozinho, querendo o perdão Eu te peço com toda paixão Tenha dó do meu coração Que hoje sofre calado, sozinho, querendo o perdão Então volta, meu amor Me perdoa, por favor Todo mal que eu te fiz Só você pode me fazer feliz Então volta, meu amor Me perdoa, por favor Eu não vivo sem você Me devolva a razão de viver Eu não quero mais viver assim Sem você a minha vida está tão ruim Está vazia Desde o dia em que você partiu E a paz, minha ilusão sumiu Estou triste Eu te peço com toda paixão Tenha dó do meu coração Que hoje sofre calado, sozinho, querendo o perdão Eu te peço com toda paixão Tenha dó do meu coração Que hoje sofre calado, sozinho, querendo o perdão Então volta, meu amor Me perdoa, por favor Me perdoa, por favor Todo mal que eu te fiz Só você pode me fazer feliz Então volta, meu amor Me perdoa, por favor Eu não vivo sem você Me devolva a razão de viver Então volta, meu amor Me perdoa, por favor Todo mal que eu te fiz Só você pode me fazer feliz Então volta, meu amor Me perdoa, por favor Eu não vivo sem você